Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vai lá no Instagram. Quase, 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 quase. Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo de tudo que está rolando aqui no canal. Seguinte, hoje vamos fazer uma atrelagem, um teste social, um experimento social para vermos a honestidade dos frentistas dos postos de gasolina. E é o seguinte, é uma situação que aconteceu com um amigo nosso, e ele me contou e eu decidi fazer esse teste. Ele entregou 50 reais para o frentista e a chave do carro. O cara foi lá abastecer e ele esqueceu que ele já tinha dado 50 reais. Quando o cara veio entregar a chave, ele entregou 50 reais de novo, entregou mais 50. E aí o frentista simplesmente botou o dinheiro no bolso e não falou nada. Depois, quando ele foi conferir o dinheiro, ele viu que tinha menos e lembrou que ele já tinha entregado o dinheiro antes. Final das contas, ele perdeu 50 reais, não conseguiu convencer, aí não quiseram mostrar a câmera do posto, etc, etc, etc. Então, eu peguei 5 notas de 20 e aí eu vou tentar fazer isso. Eu vou colocar a câmera escondida aqui e aí eu vou pedir para colocar 20 reais e vou entregar a chave. Só que esse carro aqui não precisa da chave para abastecer, mas eu vou entregar a chave só para ele ter que vir me devolver a chave depois. E aí eu entrego mais 20 e vamos ver se ele vai ficar com os 20 ou se ele vai me avisar e vai me devolver. Então, eu vou colocar a câmera aqui e vou parar no primeiro posto para ver o que acontece. Estamos chegando aqui no primeiro posto. O Brenner vai segurar a câmera aí. Na hora que chegar no frentista, ele vai dar uma escondida nela. E aí vamos ver o que acontece e vou abastecer aqui os primeiros 20. Beleza, amigão. Qual que é 20 para mim, por favor? Gasolina ou 10? Gasolina. Vamos ver, né? Eu vou pegar mais 20 então. Mas ele vai devolver a chave e eu entrego. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Não, beleza. Obrigado, viu? Você viu aí, né, amigão? Ele não falou, não, tá certinho aqui, amigão. Os 20 já estão aqui. Mas beleza, primeiro posto, o cara botou 20. Não sei nem se os 20 vai dar para chegar no segundo posto, porque já estava na reserva. Mas vamos para o segundo, chegar lá, eu volto. Chegando aqui no segundo posto, vamos ver. Vamos ver como vai ser. Beleza, amigão. Põe 20 para mim, gasolina, por favor. Vamos ver. Comum. O sol está queimando a câmera. Olha, aqui está barato. Olha. Aqui dá para fazer o teste duas vezes. Dá para voltar e pegar o cliente para fazer o mesmo teste. Aqui vem diesel, não é? Aqui não vem diesel, não é? Não vem diesel? É, não vem diesel. Valeu, chefe. Doe, vim, chefe. Ah, já dei? Valeu. Obrigado, viu? O amigo meu foi muito enganado mesmo, porque os dois até agora falaram na hora, ó. Você já me deu dinheiro, está certinho aqui, migão. Então, vamos continuar, que eu tenho mais R$60,00 para abastecer. E aí, se ninguém me roubar, eu ponho R$60,00 de gasolina, né? Está ótimo. Chegando no terceiro posto, vamos ver se aqui eles levam meu dinheiro. Estou dando para alguém levar meu dinheiro, ninguém leva meu dinheiro. Beleza, migão? Bacana. Um vinte para mim, por favor. Comum, de baixo. Comum. Comum, né? Comum, pelo menos, leva dinheiro de comum. Não leva dinheiro de baixo. Valeu, obrigado, viu? Ah, já te dei? Obrigado. Qualidade demais esse povo, viu? O Brasil é um país a ser copiado, é um exemplo de país. Chegando aqui no último posto, porque só temos mais R$40,00, então se o cara pegar os R$20,00, eu perco tudo. Se ele não pegar, salva só R$20,00, não tem como fazer de novo. Então, vamos testar. Não que eu queira que o Brasil seja corrupto, mas vamos ver se, pelo menos aqui, tem uma pessoa corrupta. Pra exemplificar o que aconteceu com o nosso amigo e como aconteceu. Mas tomara que não, tomara que a população mundial seja honesta. Amém. Bom dia. Aí, já me deu. Ah, então põe mais vinte. É, oi. Então põe mais vinte. Agora se chegou a nossa vez, o posto tá se abastecendo, por isso que tá demorando tanto. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Beleza. Põe vinte pra mim, por favor. Álcool ou gasolina? Gasolina. Gasolina. Nossos últimos vinte reais, vamos entregar. Tomara que fique conosco. Aí eu vou pedir pra pôr mais vinte. Fica vazio nisso até pegar o dinheiro. Põe mais vinte. Aí tu mais. Nossa, já me deu. Põe mais. Põe mais. Já me deu. Põe mais. Alô, chefe. Obrigado. É, realmente vivemos no melhor país do mundo. Esse é o melhor país para se viver. Todos os cientistas são honestos. Espero que todas as pessoas do nosso país, todas as pessoas do mundo, peguem isso como exemplo. Para de pegar o troco a mais. Para de furar a fila. Para de fazer pilantragem. E é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se quiser mais vídeos assim, deixa sugestões aí embaixo nos comentários. E é nóis. Valeu e tchau. Fui.